Olá, meu nome é Leandro Rodrigues, eu sou designer gráfico e diretor de arte. Meu trabalho consiste em desenvolver projetos visuais para editoriais impressos, além de identidades visuais e comunicação para marcas. Já realizei direção de arte para livros, revistas e projetos de todos os tipos. Desde conteúdos gráficos com grande volume, até projetos digitais que cabem na palma da mão. Durante a execução de um projeto gráfico, é importante focar no fluxo de ideias para gerar coerência na comunicação visual e chegar a narrativas cativantes para determinado público. O Adobe InDesign é a principal ferramenta para layout de páginas no mercado. Permite organizar, diagramar e editar diversos materiais impressos e interativos. Uma ferramenta muito útil para qualquer pessoa em busca de um acabamento profissional. Este Domestika Basics de Adobe InDesign possui seis cursos, nos quais você aprenderá do zero as principais ferramentas. Veremos exemplos práticos de criação de livros, revistas e publicações digitais. No primeiro curso, você irá aprender a instalar o Adobe Creative Cloud e o InDesign. Além de uma visão geral do programa, você vai saber em quais projetos ele se aplica, como configurar sua interface e conhecer menus e atalhos. No segundo curso, vamos focar em como trabalhar com tipografia e layouts, fazendo também um estudo sobre estilos de parágrafo e caracteres. Já no terceiro curso, vamos entender como trabalhar com objetos nativos, vetores, linhas, formas geométricas, caixas de texto, tabelas e também com objetos vinculados. Além disso, você vai ver como aplicar cores e efeitos às suas criações. No quarto curso, aprenderemos a desenvolver projetos mais extensos, como o miolo de livro, além de diagramar e fechar para impressão. No quinto curso, você irá aprender técnicas para melhorar a sua produtividade, busca e substituições em massa, verificação ortográfica, como importar comentários de um PDF revisado e aplicar as correções. No sexto e último curso, vamos desenvolver projetos digitais, com elementos de navegação, animações e conteúdos multimídia. Também veremos os formatos de arquivos, PDFs interativos, EPUBs e a função Publicar Online. Ao completar esse beijo, você terá aprendido como organizar ideias visualmente no InDesign e terá conhecimento para produzir qualquer tipo de projeto. Descubra o Adobe InDesign e aprenda a produzir projetos de forma ágil, organizada e eficiente. Descubra o Adobe InDesign e aprenda a produzir projetos de navegação. Obrigado.